Oi pessoal, a paz de Deus a todos vocês. Este aqui é um pouco aqui do meu jardim, as minhas flores. Aqui onde, quando eu não estou trabalhando, onde eu passo um pouco do meu tempo. Aqui esse lírio maravilhoso, que eu chamo de lírio do nilo, a maranis, né? Este aqui é um outro tipo de planta que eu contei junto, é uma bromélia. Aqui aquela florzinha roélia. Aqui um pouco do jardim. Olha que charme essa planta. E você? Você fala de onde? Eu moro em Rondônia, região norte do país. Olha que lindo este aqui. Eu amo essa planta. É uma planta tão delicada, charmosa. Olha os detalhes. Nosso Deus, ele capricha em cada detalhe, né? Olha que lindo. Olha o charme desta planta, dessa flor aqui. Olha que lindo. De onde vocês estão falando, deixa no comentário. Aqui eu tenho este vaso. Eu também gosto muito desta planta. As folhas são bem... Olha. De uma espessura bem grossa. Parece um plástico, mas não é. Estão firmes. Olha. Eu acho linda esta planta. Plantei num vaso marrom e coloquei aqui no meio do jardim. Aqui próximo ao muro, eu plantei esta flor. Eu acho linda. Olha que charme. Está bem aqui perto do muro. Aqui é uma primavera. De uma cor maravilhosa também. Olha que detalhes lindos. As flores, elas encantam, né? Aqui tem a rosa do deserto. Esta aqui já está com flor. Olha que flor linda, a rosa do deserto. Aqui este cantinho bem especial. Onde eu tenho esta flor maravilhosa também, né? Exória. Aqui é um outro vaso que eu tenho, como aquele ali que eu mostrei antes. Acho linda esta planta. Este cantinho aqui, eu coloquei as espadas de São Jorge. Esta aqui é daquela bem pequena. Esta é a branca com verde. Mas tem dela em outro tom. Olha, eu tenho esta e tenho esta aqui. São duas, duas cores, né? Aqui tenho esta. Eu plantei duas no mesmo vaso. Esta toda verde. E esta com a borda amarela. Que eles falam que esta borda amarela é a espada de Santa Bárbara, né? Esta aqui. Tenho esta outra. Eu acho maravilhosa. E esta aqui. Que ela é cilindra. Eu acho tão diferente. Ela tem um espinho na ponta. Olha. E aqui ao fundo tem a outra primavera. O meu sininho da sorte. E aqui está um pouco do meu jardim. Aqui eu tenho esta palmeira aqui. A ráfia, né? Acho linda também. Aqui minha onze horas. Que já fechou. Ela desta cor aqui, ó. Que já fechou, né? Este vasinho aqui. Eu ganhei um raminho. Uma muda de uma pessoa. Aí plantei. Agora já tem este vaso maravilhoso. Olha que lindo. Super delicada. Aqui eu tenho uma jiboia. Jiboia de duas cores. Tem esta só verde. E esta verde pintadinha. Jiboia. Olha que linda. E tem esta da folha toda verde. E aqui esta planta. Que eu acho também maravilhosa. Que é o sapatinho de jardim. Aqui na ponta vai vir uma flor. Ela tem o estilo de um sapatinho. Por isso que é chamada sapatinho de jardim. Esta aqui. E outras pessoas dão outro nome a ela. Aqui um pouco do meu jardim pra vocês. Esta aqui é uma roseira sem espinho. Que já teve flores, né? Ela estava bem florida, olha. Só que as flores morreram. Mas ela estava bem florida. Esta roseira, ela não tem espinho. As de espinho eu coloco lá naquele canto. Aquela lá é de espinho. Esta não tem espinho. Um pouco pra vocês do meu jardim. Este aqui. É um vaso. Comigo ninguém pode. Eu acho tão grande as folhas dele. Olha o tamanho desta folha. É daquela folha bem grande. Esta aqui é a folha maior ainda, olha. Ali está a Nina. Oi, Nina. Esta aqui também é uma planta linda. Maravilhosa esta planta. Eu acho lindo as cores, né? É um verde com um amarelo. Bem suave. Ali o meu sapinho. Aqui é um cantinho especial. Eu coloco flores artificiais, né? Aqui é um catavento. Minhas luminárias. Aqui é uma árvore. É um pouco do meu jardim. Essa planta também é muito linda. Aqui é um cantinho de vasos. Aqui os meus cactos. Minha plantação de cacto. Acho linda este aqui. Este aqui está começando a sair outros brotinhos. Olha que charme. Olha que linda este aqui. Estão os meus cactos. Olha que charme este cacto. Lindo, né? Este aqui é um outro também. De outra qualidade. Aqui tem três qualidades. E para finalizar, eu vou mostrar esta maravilha. Olha que lindo. Aqui é uma outra planta. Olha que lindo que está este vaso. Este aqui é uma outra planta. E este aqui é o lírio. Olha que lindo. Olha que lindo.